Olá, eu sou Jaqueline Domingos Alencar de Carvalho, sou bocista PBIC CNPq, meu orientador é o professor Dr. Renato Santini Gonçalves. Meu trabalho consiste na preparação de sistemas nanoestruturados contendo curcumina e flavanoides naturais bioativos como terapia fotodinâmica combinada para o tratamento de doenças infecciosas e parasitárias. Existem diversas doenças negligenciadas, infecciosas e parasitárias. Tendo em vista isso, esse presente projeto visa uma terapia combinada à base de produtos naturais, curcuminas e flavanoides diméricos que permita potencializar e ampliar o espectro terapêutico dos principais ativos, uma vez que essas formulações nanoestruturadas serão ativadas na presença de radiação luminosa e na ausência da luz, explorando a atividade citotóxica dos flavanoides diméricos. O objetivo do projeto, de forma geral, é o desenvolvimento de formulações nanoestruturadas carregadas com curcumina com proporções específicas de 3 flavanoides diméricos extraídos a partir das raízes de Arabidea braquipoda ou comumente conhecida como braquidina. A metodologia de preparação das micelas de F-127 carregadas com curcumina, braquidina e vazias são feitas a partir da solubilização do F-127 em etanol, a rota evaporação a fim de extrair o solvente, a formação de um filme fino, onde ocorre a secagem a vácuo por 24 horas e o processo de reidratação com água ultrapura associado à agitação e temperatura. Os resultados visavam caracterização das nanoformulações, começando com a TR e FTIR, onde a presença das bandas de absorção únicas da braquidina no espectro é a evidência do encapsulamento da braquidina nas micelas de F-127, onde houve absorção relativa do alongamento da ligação carbono-carbono, do curvamento dos anéis benzênicos. Já na caracterização AFM, percebe-se que a braquidina afeta a outra estrutura das micelas, onde aumenta sua uniformidade. Esses resultados estão na altura do eixo microscópico de força atômica, que são extremamente precisos, que atingem ali a escala, o que torna técnica e promissora as avaliações estruturais nesses compostos nanoméricos. A análise de tamanho da partícula mostrou que essas nanopartículas produzidas tornaram-se ligeiramente menos polidespersas quando associadas à braquidina e à curcumina. Mostrou-se também a abundância relativa de 56% e observou-se um diâmetro de cerca de 20 nanômetros, provavelmente associadas à missaulas esféricas. Conclui-se através do estudo que é possível obter, em condições experimentais, a formulação de F-127 associadas à braquidina e curcumina, levando em consideração os fatores de temperatura e concentração, onde mostrou-se que as concentrações de 60 microgramas por ml a 60 graus foram as mais promissoras para encapsulamento em micelas coropoliméricas. Poliméricas